Solange alfinetou Valentina. Tati Quebra Barraco e Solange Gomes estavam almoçando juntas quando Valentina Francavila se aproximou. A funkeira brincou, dizendo que Valentina sempre cuidava do figurino e do cabelo. Já a ex-banheira do Gugu alfinetou a ex-assistente de palco de Ratinho, dizendo que ela deveria se candidatar a um cargo político. Olha isso, em 2022, Valentina irá se candidatar a qualquer cargo político. Pode ser eleita, porque é muito política, total, disse Solange. Valentina não gostou do comentário e rebateu. É o meu jeito de ser. Não sou política, não. Tenho as minhas definições bem definidas. A Solange sempre cutuca a Valentina sobre ser saboneteira. Eu amo, disse o Vini Estúpido. Tá aqui, mas não foi nada demais, né? Valentina acabou lhe falando que ela não é e tal, política, nem nada do tipo. Não sei se a Valentina é política ou se ela realmente é de boaça. Eu não sei qual é a da Valentina. Ainda, mas eu não vejo estratégia na Valentina. Eu acho que ela é essa pessoa mesmo, tranquilona mesmo. Ela fala quando ela não gosta, mas realmente ela não é muito do dedo na cara, não. Ela tem mais um jeitão pacífico de ser, né? E a Pioa não gostou. Valentina chamou Marina para conversar depois que foi acusada de ser muito política, entre aspas, por Solange. A italiana e a lagoana concordaram que a esbanheira do Gugu tem comentários desnecessários. Ó, ela achava que isso, ela acha que isso é bonito, que o povo quer ver isso, quer ver bate-boca e ela quer colocar as pessoas numa situação difícil. Ela já tentou me colocar em várias difíceis assim, criticou o Valentina. Será, gente, que está rachando? Porque a Solange estava ali se aproximando um pouquinho, né? Da galera ali do Rico, da Daiane, né? Da Valentina, inclusive. Tá aí, ó. Marina e Valentina não gostaram muito. Tchau, tchau, tchau.